E hoje no quadro Minha História eu estou aqui com o padre Antônio Todo mundo sabe que eu falo do padre Antônio, eu sou fã do padre Antônio E eu estou devendo essa minha história com ele Na verdade ele está me devendo, porque ele trabalha muito E hoje nós chegamos cedinho aqui na igreja para fazer essa gravação, essa entrevista Para mim é um prazer estar entrevistando o senhor, sou seu fã, gosto muito do seu trabalho E gosto muito mesmo Agora vamos conhecer um pouco da sua vida, vamos fuçar um pouco a vida do padre Antônio E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Páscoa também Padre, eu queria saber do senhor o seguinte, aonde o senhor nasceu, falar um pouquinho da sua família Eu nasci no interior de Joneiva, Alto Bérgamo Alto Bérgamo Quem não conhece eu faço o convite, vamos conhecer logo antes que acabe E a família é lá de Joneiva? É, eu nasci no interior, na roça, nasci de família muito simples, muito humilde, de agricultores E com sete anos mudei para Joneiva por causa dos estudos E ali vivi até os 21 anos 21 anos? Isso, fiz todo o ensino fundamental, médio e aí fui para o seminário Agora como é que foi esse lance, o senhor falou agora de seminário, como é que foi essa coisa de Ah, eu quero ser padre, como é que isso surgiu no senhor, em que tempo isso surgiu Ou desde pequeno o senhor já sonhava, já tinha um sonho de ser padre e tal, como é que foi isso? É, eu sempre participei da comunidade, da igreja, né, desde criança, família muito católica A família sempre participante, né, da comunidade E isso foi me catequizando, foi me evangelizando E eu sempre sentindo, assim, a necessidade de evangelizar Eu sempre tive um desejo, assim, de... Falar do papai de céu Exatamente E não ficar restrito a um mundo fechado, né, somente a família ali, um grupo, né, só de amigos Eu falei assim, não, Deus me chama, sempre sentia no coração Mas sempre lutava também, porque tinha o desejo de formar uma família, ter uma profissão Inclusive, eu me formei primeiro, né, eu sou mecânico geral Mecânico geral Fui Senai Legal, legal O Senai, o Senai, inclusive, pra gente falar principalmente pra alguns anos atrás O Senai, ele tinha uma importância muito grande, continua tendo Mas naquela época, o Senai, quem tinha o Senai era o cara, né, né, padre? Exatamente Tanto que eu trabalhei ainda depois, porque com 15 anos já estava fazendo Senai Caramba Com 15 anos Você chegou a trabalhar, então, tudo, antes do seminário? Antes, trabalhei 6 anos ainda como mecânico Que legal Torneiro mecânico Que legal, que legal, padre O padre mecânico Como é que são essas lembranças dessa profissão? Muito boas, muito boas Trago, assim, com muita alegria no meu coração Bom, eu sabia que essa minha história ia ser show de bola, tá, com o padre Antônio Porque é uma pessoa, assim, ele sabe lidar com as pessoas, né, as missas dele são muito gostosas e tal Agora, padre, o senhor é de uma família grande? Família pequena? Papai, mamãe? Fala um pouquinho deles pra gente Grande, grande, família Pandolfi Família Pandolfi? Ah, é, Antônio Pandolfi Ah, família grande Família grande Tem a ver com esses Pandolfi aqui de Neal também? Sim, tem, tem É da mesma, como diz assim, não é a mesma árvore, né Mas, vamos dizer, é da mesma origem Mesma origem Mesma origem, italianos Italianos Papai, mamãe, fala um pouquinho pra gente Isso É, meu pai é dessa região mesmo de Ibirassu, João Neiva ali Como é que é o nome dele? Geraldo Seu Geraldo Um abraço muito especial, seu Geraldo E minha mãe, Auzília, dessa região de Santa Tereza Dona Auzília? É, Pasolini Legal, legal, legal Também Pasolini Padre, eu quero, assim, agradecer muito esse bate-papo com o senhor Eu sei que o senhor, na correria, é muito grande Hoje nós estamos aqui no altar, lindo aqui da igreja, aqui do BNH E dizer assim, pra nós é um prazer poder recebê-lo aqui no nosso programa E eu quero fechar o programa de hoje Já que a gente está na semana da Páscoa Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Páscoa Sexta-feira agora, né, vai ser sexta-feira santa e tal Fala um pouquinho da Páscoa pro pessoal de casa que estão acompanhando aí o programa Isso é importante porque nós vamos celebrar o maior mistério da nossa fé É isso, porque todos nós, cristãos, não importa a denominação que nós professamos Mas o mistério é um só, né, é Jesus Ele é o centro da nossa vida, né, ele deu a vida, entregou a sua vida pela nossa salvação Então é esse mistério que nós celebramos Mistério da sua entrega, da sua doação de vida Da sua morte e da sua ressurreição Entendeu? Então é o maior acontecimento da história da humanidade Então é esse mistério que nós estamos convidados a viver durante essa semana Semana Santa, né, que nós chamamos E culminando com a Páscoa Isso porque Jesus veio para nos salvar Jesus veio para nos remir de todos os pecados Veio para nos garantir o céu Então o caminho que Jesus percorreu, o Calvário, carregando a cruz Isso, morrendo na cruz por nós E ressuscitando, ele quer dizer o quê? Esse é o caminho, me sigam, né? Sigam porque essa é a estrada que todos nós devemos percorrer Quem quer o céu, siga atrás de mim Amém! Você viu que é o cara, ele, né? Padre Antônio, eu já falei que, assim, é um dos padres que eu mais gosto É claro, eu tenho muita amizade com vários padres Aqui do... tem um padre vozeirão, o padre... Aniceto Aniceto O padre Aniceto vai estar no programa quarta-feira É, ao vivo Tá? E também o padre Maurício vai estar participando do programa Falando sobre Páscoa também Mas padre, eu gostaria que o senhor falasse Para fechar a nossa entrevista Que o senhor falasse de uma pessoa muito importante na sua vida Seu pai, sua mãe, um amigo Uma pessoa muito especial Que, ah, Renato, foi a mola mestra Para mim ser padre Ou na minha vida Na minha vida particular Enfim É, eu não diria, assim, uma pessoa Específica Específica Mas eu acredito, assim, a minha família Acho que família é a base de todos nós, né? É a família que está aí do lado da gente Em todas as horas, em todos os momentos Inclusive, quando eu pensei em dar esse passo Para o seminário Rumo ao Sacerdócio Foi algo, assim, que eu relutei um pouquinho Exatamente por estar um pouco agarrado, né? Preso à família Mas eu encontrei muito apoio Principalmente na minha mãe Ela disse, não, meu filho Se está no seu coração Se é isso que você quer Que Deus quer Vai em frente Você tem todo o apoio Eu encontrei muito apoio na minha família Graças a Deus Por isso que eu digo, assim, que a família é a base De tudo na vida da gente, né? Ok Muito obrigado, padre Padre Antônio Tirou um tempinho aqui, né? Dos afazeres dele Que ele corre muito A correria todo dia Chegamos aqui sete horas da manhã Para gravar com ele Já celebrou a missa? Isso Já celebrou a missa? Padre, muito obrigado Pela sua participação no nosso programa Deus que te abençoe E continue sendo Essa pessoa acessível Bacana Que atende todo mundo Com muito carinho Isso é muito legal O padre Antônio Realmente é um chamado de Deus Ele Como ele mesmo disse Não foi uma decisão dele Foi papai de céu Que vem cá, rapaz Você vai falar de mim Para todo mundo Isso aí E sou muito feliz, viu? De sair pelas comunidades afora Levando a palavra de Deus Tem muitos amigos E ele vai mesmo Ele vai mesmo Padre Deus que te abençoe Precisou Estou aí Estamos juntos Isso aí Padre Antônio Minha história aqui no nosso programa